Olá, bom dia, tudo bem com você? Hoje eu quero conversar contigo a respeito da tomografia de coerência óptica. O laser está presente aqui na forma de diagnóstico, na otimização do diagnóstico e também na avaliação de progressão do paciente com glaucoma. Eu vou mostrar para você agora como existe uma segurança extra na condução do paciente com glaucoma e que faz regularmente o seu exame de OCT. Aqui é um exemplo, essa paciente faz o acompanhamento conosco já desde essa data aqui e estamos hoje no quarto exame. Repare que a partir desse momento aqui existe essa imagem nova que não existia antes e ela aponta para a gente as áreas de possível e de provável perda. E aí ela indica para a gente essa análise de automatidade de progressão onde é a possível área de perda. E através disso nós podemos direcionar melhor o nosso olhar para esse paciente e fazer os ajustes necessários para o seu tratamento. Um grande abraço e até a próxima.